Oi pessoal, boa noite. Vamos ver quem já está por aqui. Dia frio em São Paulo, véspera de feriado. O pessoal foi para passear, né? Obrigada quem está presente para prestigiar esse dia de véspera de feriado. Hoje eu preparei um anel básico, mas que acaba dando, tem uns macetes para você criar umas torções e um espiral, por exemplo. Quero aproveitar, convidar vocês para a Tecnogold, né? Que acontece dia 21, 22 e 23 de outubro. Dá para colocar o link na bio, Pri? Para fazer as inscrições, quem quiser ir na feira? Hoje é o último dia, dá para colocar isso? Dá? Oi, Thiago, boa noite, tudo bem? O pessoal está em ritmo de feriado, hein? Jones, ó, legal, prazer em vê-lo. João Luiz, Thiago Oliveira. A Priscila vai colocar aqui na bio... Ah, já caiu. Ah, já caiu o link? Ah, não. Será que não vai ter mais? Não, não vai ter contato com eles. Já caiu o link. Mas só ao vivo agora, mas pode ir. A Priscila falou que o link para as inscrições online da Tecnogold já expirou. Nós vamos entrar em contato para ver se ainda pode fazer online. Mas não tem problema nenhum. Vocês vão chegar lá e podem entrar, tá? É possível fazer a inscrição na hora. Eles estão evitando... Vai ter a inscrição na hora falar nisso? Eu estou falando? Não sei, tem que... Ah, gente, ó... Pode colocar no Instagram. Desculpa, tá? Por causa das recomendações do Covid, a gente não sabe se vai ter inscrição lá na hora. Eu acredito que sim, né? Porque na Penínger teve. As pessoas atendendo, eles colocaram os vidros, né? Os vidros de proteção. Eu acredito que tem sim, tá? Mas a gente vai confirmar com vocês pelo Instagram. Para que ninguém fique de fora, né? Quem quiser vir. Quem quiser... Quem quiser assistir, né? Quem quiser ir na Tecnogold ver as novidades, tá? Eu vou dar uma palestra no dia 21, às 16 horas, né? Quem estiver por aqui, vai ser um prazer conhecê-los e ver vocês lá, né? Pessoalmente. Não deixe de passar no meu instante. Delivan, boa noite. Rayan Nunes, boa noite. João Luiz Xavier, ó. Tem o pessoal chegando, né? Quem não se inscreveu no canal, que está me ouvindo aqui no back. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Para receber as notificações e as novidades do nosso canal. Me segue no Instagram e no Facebook. E sempre que puderem, compartilhe as minhas publicações. Principalmente com as novas regras do Instagram. A distribuição caiu bastante. E se vocês compartilharem as minhas publicações, vai me ajudar muito, tá? Seria bem legal. Compartilhe com os amigos, com as pessoas que você acha que podem se interessar, né? Professores, faculdade. Com quem vocês quiserem, tá? O Raul está de volta aqui com a gente. Amanhã tem festa. Brasil é feriado, né? Amanhã. Então, as pessoas ficaram em ritmo de feriado. Legal, gente. Estou vendo que já tem aqui as pessoas, já estão conectadas. Algumas pessoas não se manifestam no chat, mas estão aqui no back, né? Dá pra gente visualizar. Agradeço a presença de todos nesta segunda-feira gelada em São Paulo. No inverno não fez frio. Agora estamos na primavera e está gelado aqui. André Siqueira, Luiz Henrique, todos vocês que ainda não estão inscritos no meu canal, se inscrevam. Eu não escuto mesmo, não, nem o que eu estou falando. Gente, é assim, né? Tecnologia, você fica um pouquinho afastado, sem mexer. Você vai mexer de novo, esquece, né? Eu já estava apanhando. Priscila não esqueceu aqui do YouTube como muda as configurações. Mas não pode. Tem que mexer todos os dias, treinar todos os dias. Porque esquece. É uma ferramenta extremamente poderosa, né? Mas tem muitas possibilidades, muitas ferramentas e muitos programas. Se você não treinar, esquece mesmo. O André Siqueira disse que começou agora. De onde vocês são? Vai colocando aqui no chat qual cidade, qual estado, qual país. É muito importante para a gente saber, né? De vocês, a audiência, se vocês estão gostando. É muito importante ter esse feedback de vocês, tá? Se quiserem fazer comentários ou perguntas, a gente vai responder todas elas. Já me inscreveu. O André Siqueira disse que já se inscreveu e já viu os vídeos. Tem muitos vídeos lá na plataforma, hein? No YouTube. Vamos começar, né? Tela. Tá certo, né, Pri? Tá me vendo aí mexendo, né? Se conectou. Vou mudar a câmera agora de lugar. Trouxe ela pra cá, pra eu não ficar de... Pra não ficar de costas. Tá dando um reflexo aqui da... Não, não. Ok. Capivari, São Paulo, Louisiana, Luzilândia, Piauí, legal. Nossa, eu fico... Acho muito interessante. Eu tô olhando aqui que tá... Eu tô na outra tela. Deixa eu só mudar o microfone. Agora eu mudei de posição. Senão, senão o som vai ficar ruim. Será que tá baixo, Pri? O som não, né? Não. É que eu acabei de mudar de lugar. Aqui, o microfone. O primeiro passo desse anel é... Uma pergunta... Ah, tá aparecendo lá. Que me fazem... É como... Como construir... Oi? Você tá roubando o telefone? Não, não. É que eu... Quando eu pus aqui, apareceu lá, ó. Tá vendo? O quê? A tela. Não tem problema. Aqui dá pra eu acompanhar. Eu só quero ver as medidas, olha. Dá, ali já tá certo. Só precisa ver o chat. É, o chat aqui não precisa ver. Isso aí. Exatamente. O resto tá certo. Tá aparecendo a sua tela mesmo. Tô com duas telas. Vamos começar? Tem duas formas de fazer esse tipo de anel. É... Com esse... Ele é um pouquinho tortinho, né? Tem um torto. O anel tem uma torção. E tem... Tipo um solitário, tá? Então, vamos começar aqui com o círculo. Na vista top. Quem está vendo o programa pela primeira vez, o André disse que tá começando. Aqui fica distribuída, né? As ferramentas do rino. Organizada por abas, né? Sempre gosto de falar, principalmente pra quem tá começando e ainda não conhece o visual do rinoceros. Então, fica distribuída aqui por abas. Deixa eu tirar esse aqui, que é o de... Vou pra cá, pra outra tela. Depois eu trago de volta. São flutuantes, né? Vocês acabaram de ver que eu acabei de movimentar uma tela pra outra tela que eu tô aqui do lado. As ferramentas são flutuantes e são muito fáceis de usar. Não precisa saber desenho. É só colocar... É só colocar um desenho aqui no fundo e começar copiando mesmo. Deixa eu só abrir minha template, que não é essa. Pronto. Minha template já tá dourada. Então, círculo que sai do zero, do centro, zero enter. Vou fazer 17.19. Aro 16, tá? Vou copiar pra mostrar as outras formas de fazer. A outra forma de fazer. Aí, a gente vê qual que é o melhor resultado e manter. Este, que está aqui na direita, eu vou fazer um split. Split, point, quadrante, usar as ferramentas aqui de baixo, muito importante. Quadrante ao quadrante, tá? Este tá dividido, ó. E este aqui tá inteiro. Então, vou dar uma diagonal nele aqui pra aparecer nas quatro vistas. Sempre que você quiser visualizar nas quatro vistas, deixa na diagonal. Pensa numa diagonal, porque senão você não vai ver aqui nessa vista. Ó, tá vendo? Não estamos vendo ele aqui no right. Ok. Então, este eu vou imaginar que eu tenho uma... Vou fazer uma torção aleatória. Isto, tá? Este é o movimento que eu planejei pro meu anel. Então, eu tô... Aqui tá o círculo e esse desenho tá... O movimento que eu quero está no top. Gente, super fácil essa ferramenta. Pode usar, pode fazer o desenho e... Manda a bala aí, que vai dar super certo. Nelson Toledo. Tô vendo aqui quem mais tá chegando. Vai lá, Marcelo Soares. Se identifica, tá? De Capivari, Priscila, São Paulo. Vai sim, vai nos visitar. Será um prazer recebê-lo lá no nosso estande. Curva. Vou usar esta ferramenta, ó. Curva from to view. O que que essa ferramenta faz? Eu falo, quero pegar o vermelho e trazer pro movimento do preto. Só isso. Quando você olhar aqui nesta vista, tá vendo que não... Não distorceu, né? O anel não distorceu. Muito fácil. Deixa eu colocar esse aqui. Opa. E, claro que vai dar uma diferença aqui de distância, porque eu fiz aleatório, tá? Você vai pegar este pontinho do círculo e trazer pra cá. Este pontinho aqui do círculo, trazer pra cá. E, join. Soldar, tá? E vou aumentar os números de pontos. Pra quebrar, né? Tirar aquele quebradinho lá que teve. Então, este... Eu fiz o desenvolvimento da curva. Movimentei a curva. Eu uso dois métodos. Movimentar a curva, já no que eu quero. Ou fazer plano e movimentar o perfil. Depende de cada modelo, cada situação. Então, este, ó. Ficou interessante. Aqui, tô gostando. Ai, não aumentei os pontos. Ah, foi pouco. 25. Sempre vai quebrar na solda. Não tenha dúvida disso. Ó, não saiu do redondo, tá? Isso aqui é importante. Manteve a numeração. Vou deixar este aqui no azul. Este, eu vou fazer uma outra técnica. Deixa eu só ver a medida. Que eu deixei. Quando tem cravação, tem que planejar. Não dá pra fazer... Ah, faço de qualquer jeito, depois arrumo. Não dá. Porque você tem que obedecer uma distância mínima pra que você tenha como fazer a cravação. Se eu quero colocar uma pedra de... 2, eu preciso deixar um espaço de pelo menos 2,20. Que é pouco, tá? Eu digo pelo menos. Normalmente, tem que deixar mais. Vou colocar uma pedra grande nesse negócio. Vou medir aqui pra saber, tá? Se eu quero colocar uma pedra de 1,5, eu vou deixar... Eu costumo deixar pelo menos 2, né? Por questões de acabamento e distância. Tem que fazer esse planejamento antes. Porque, gente, 2 milímetros é muito fino, tá? Não tenho dúvida em relação a isso. É bem delicado. Eu deixei 3 milímetros. Vou pegar esta ferramenta... Que sai do centro, o retângulo. Vou fazer 3 por pelo menos 1,5. Porque senão fica muito leve. Quanto mais leve vocês quiserem... Organiza a medida, né? Que você quer pra deixar mais leve. E quem trabalha com joias muito leves, procura sempre ir medindo, né? Não espera a joia tá pronta pra depois você ver, calcular o peso. Então, você entra aqui, faz o aro. Ai, o aro pode pesar menos. Pode ser mais fino. Entenderam? Eu vou pesando o projeto, né? O desenho, durante todo o processo. Quanto será que pesou essa caixinha? Tem 10 caixinhas no meu arquivo. O cliente falou que não pode passar de 3 gramas. Entendeu? Não pode esperar estar pronto. Porque quando você trabalha com joias leves, é sempre no limite. Move. Vou mover. Como que eu me movo com referenciando, né? Vou mover midi. Aqui embaixo, você pode habilitar as ferramentas. Vou mover midi para o quadrante. Eu não vou arredondar, tá? Os cantinhos. Porque como a gente vai fazer sweep, e você é uma cópia, aí não tem aquele problema das setas virarem, né? Para fazer uma aliança simples, bastaria uma forma e um perfil. Colocado no lugar. Não se esqueça. O perfil tem que estar posicionado no lugar certo. Transformação. Vou explicar para quem não... Ó, essa ferramenta faz uma cópia em torno de um eixo. Então, eu vou clicar no branco. Enter. Ah, desculpa, gente. Não vou usar essa. Ah, daria também. Daria. Vou usar o polar. Polar. Está me perguntando o centro do meu plano, do meu objeto. Pode ser em qualquer lugar no plano. Então, eu orientei aqui pelo círculo ou pelo zero. Aqui em cima, você vai colocar o número de itens. Vou colocar seis e trezentos e sessenta graus. Por que seis? Porque eu quero fazer aquela movimentação, né? Do aro. E se eu não tiver lugares para prender ou para movimentar, eu preciso movimentar a curva. Eu posso escolher. Movimentar a curva ou movimentar o perfil. Vou copiar esse para cá para mostrar a diferença. Aí, pronto. E vou deixar azul. Então, para esse anel que está em azul, basta um perfil. Para esse que está preto e branco, coloco alguns, tá? Nesse caso, eu pus seis, mas ok. Depende do desenho que você tem no seu plano. Eu sempre falo nessas ferramentas. Quem está me vendo aqui pela primeira vez, você vai observar, vocês vão observar que tem lá na minha plataforma, aliás, lá aqui no canal do YouTube, tem vários vídeos, vários anéis, brincos, que a gente usou o Sweep 1, Sweep 2. E é super versátil, tanto para uma joia simples, quanto para uma joia complexa. Ah, gente, ó. Sim, está perguntando se tem como passar o peso. Sim, dá a metragem cúbica, tá? E um plugin grátis que eu estou usando, André, também faz isso. Eu vou mostrar na hora de cravar, eu vou mostrar o plugin que eu vou usar a gravação nele, tá? Esse plugin é gratuito, você pode instalar no seu computador, no seu rino. Vem para o rino 6 e para o 7. Mas, ah, quero usar só o rino, ok. Vai poder pesar. Volume absoluto. Ele, sim, ele pesa. Vamos ver o que é mais. Ok. Quando a gente faz uma cópia, a cópia é sempre uma cópia fiel do objeto original. Então, vai estar na mesma disposição e na mesma matemática. Por isso que é bom, neste caso, fazer uma, mesmo que seja de medida diferente, fazer um cópias, tá? Superfície. Vou pegar este que está com o número 1. Clico. E... Um por um, na ordem. Ó, o que eu falei, tá vendo como é uma cópia? A seta e o pontinho está no mesmo lugar. Não precisa ficar movimentando. Quando é diferente, é um pouquinho mais chato, tá? Não se esqueçam de habilitar o closet. E sempre é bom dar uma olhada se não entortou. Ó, você pode usar o closet e o blend. Blending. Beleza. Já vou deixar aqui na outra linha. Pronto. Então, este, esta técnica movimenta o perfil. A outra técnica movimenta... A curva. Vou clicar no transformação e vou rotacionar um pouco este perfil pra trazer ele um pouquinho mais pra cá. Tá me perguntando. O centro da minha rotação. O objeto, enter e o centro. Vou colocar zero, enter, tá? E vou trazer ele um pouquinho pra cá. Menos 10 graus. Beleza. Que eu vou movimentar o outro o mesmo tanto. Opa, fiz alguma coisa errada. Zero, enter. Pra cá é positivo. 10 graus, tá? Rotação. Observem que quando eu movimentar o perfil branco, o objeto também irá junto. Porque eu estou com o record history habilitado. Pra que isso aconteça no seu desenho, no RINOS 4, 5, 6, 7, já tem essa ferramenta. Basta habilitar aqui, pra que eu consiga visualizar a minha movimentação. Vou clicar neste aqui e vou dar um clique na seta verde. Vou movimentar 2 milímetros. Foi pouco. Vou movimentar 3. E este, viu que já moveu, ó. E não saiu do número, tá? Não sai. Vou clicar neste. E menos 3. E você tem um anel distorcido, né? Sem precisar fazer a torção na curva. Ah, fiz o teste, não gostei muito deste, não é bem isso que eu quero. Usa o outro, tá? Eu vou fazer só uma coisinha diferente aqui. Que eu acho que não vai precisar desse aqui de cima. Então, tem que testar. Só que se você coloca o de cima, ele tem função, né? Que a função é prender o desenho aqui no centro. Close. Estas setinhas que estão aparecendo, são... Ah, as setinhas que estão aparecendo são pra movimentar o desenho. Do gambo. Positivo e negativo. Ó, ficou mais legal, né? Ou seja, não precisava daquele perfil que estava aqui no meio. Até porque a gente vai cortar daqui a pouco pra fazer a... É, pra colocar a pedra. Então, olha nesta vista que você tem... Olha que legal! Como se fosse um oitinho, né? Um oito, meio oito. E aqui, causou o infinito. Se você sente necessidade, movimenta um pouquinho este também. Mas eu não vou movimentar. Tô gostando assim. Perfeito. Então, vamos colocar a pedra e vamos fazer a caixinha. Bem básico, tá? O curso que eu dou, gente, o Jotas é perfeito, é que já estão abertas as instruções, Pri? Não, ainda não. Ainda não. É... Parte desse princípio zero. Não precisa saber desenhar. Eu tô aqui pra te ensinar. Cadê minha ferramenta? Sumiu. Ah, porque eu estou com ferramenta. Peraí. Oi. Oi, cadê minha ferramenta? Tirei a daqui, assumiu. Agora sim. Essa barrinha que eu estou carregando pra lá e pra cá é um plugin gratuito, tá? Pra pedras, garras, pra cravação. Eu dei esse plugin semana passada. Eu falei um pouco só dele. Então, vou roubar uma pedrinha aqui dele, tá? Ele roda no Grasshopper, que também é um plugin do rim. Vou clicar aqui e vou colocar o tamanho da pedra. Seis milímetros. E create. E pronto. Já está aí, tá? A pedrinha tá aí, tá bonitinha, tá no lugar. Vamos mover em relação ao dedo. Lembra que esse anel vai ter aquele desenho, né? Vai ter um espiralzinho em volta, tá? Por isso que eu estou... Vou fazer um pouco mais alto. Quando eu estou na dúvida, eu alinho aqui com o topo, ó, do meu anel. Ou com o dedo, tá? Nesse caso, é com o dedo, que é sete. A partir daqui... Ah, não, desculpa. A partir daqui, eu tenho sete milímetros. Dou um clique e tem sete milímetros de altura. Depois, se não gostar, vai poder mexer, tá? Vai poder movimentar. Deixa eu só salvar, que eu não salvei nem uma vez. Não se esqueçam, hein? Não se esqueçam de salvar, porque não adianta chorar depois. Ao vivo. É um anel solitário, tá? Estilo solitário, com uma gravação em volta diferente. O solitário só tem uma pedrinha no meio, né? Então, solitário, tá? Oi, o meu mouse sumiu. Deixa eu ver se tem as perguntas. Isso. Vamos fazer a caixinha. Vou fazer com a ferramentinha aqui do programa, tá? Vou fazer a caixa e a... Vou fazer a caixinha e o... E as garras. Mas eu sempre ensino a fazer também direto no rino, viu? Podem ficar tranquilos. Vou clicar aqui e vou clicar na ferramenta. Tá vendo essa telinha que abre? Não pode desligar. Tem que ficar selecionada, tá? Não pode desligar, senão para de funcionar. Vamos verificar a medida. Ó, já apareceu. Tá vendo como ele é obediente? Aqui você movimenta, né? Todas as distâncias, alturas. Vai ser um aro só, porque vai ter o de baixo, né? Então, vou deixar de altura 1,20, para não ficar muito fino. E de largura... Por que que tá zero? Ah, a distância entre o anel, ó. Tá vendo isso? Dentro ou fora. Vou jogar um pouquinho aqui pra dentro e... Move em Z, em relação à cintura da pedra, tá? Ó, tô movimentando. Move em Z. Aqui, se quiser deixar mais reto ou angulado. Vou deixar mais retinho. Aqui, acho que não precisa mexer. É como se fosse o corte. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Esse é o corte, tá? Beleza. Tá ótimo. Não precisa mais do que isso. Vou colocar a garrinha, tá? Eu até gostei que seja separado, porque às vezes, os outros programas que eu uso, a garrinha é grudada e você não consegue mexer nada, nada, né? Esse aqui separado é bom que você consegue, tá? Eu achei interessante, gostei muito. Select de gemas e número de garras. Vou querer quatro, tá? Ó, quatro garras. Depois, eu vou movimentar do jeito que eu achar que fica melhor, em relação à posição do anel. É, top. Tá assim. E também ficou bom, né? Mas a gente pode trocar. Tem um motivo pra ele ser aqui. Deixa eu... Pronto. Aqui é distância da garra... Não, é tamanho. É, tamanho da garra. Um milímetro, tá ótimo. Não precisa mais do que isso. Aqui é distância da pedra, tá? Ó. Bem abertinho. O arredondamento do topo. O abaixo da... Da pedra. Vou alinhar com o roxo do desenho. Deixa eu só mexer aqui no bottom. Aqui, ó. Aqui, voltei pra cá, tá? Altura. Vou alinhar com... Com ele aqui, tá? Não vai até embaixo. Se fosse um solitário, sozinho, tradicional, seria. Mas esse não vai até embaixo, porque eu vou fazer uma galeria diferente. Normalmente, eu deixo um milímetro, pelo menos, acima da mesa da pedra. Quando a gente fala em altura, hein? Da garra. Ó. Eu sempre faço assim, dou uma alinhada aqui com a garra, tô vendo que tem ponto nove. Aí, eu venho aqui, escrevo um ponto nove. E já vem, tá? Se eu quiser um desenho artístico, aí eu deixo mais baixo. Mas vou deixar tecnicamente correto. E tá pronto. Bem rapidinho esse, né? Acho que ficou legal. Tá estranho, mas porque vai ter a parte de baixo ainda. Deixa eu só ver o tamanho que eu deixei. Dois e meio. Vamos fazer o que vai encaixar no anel. A altura pode movimentar depois, tá? Não tem problema, não. Esta pedra sempre tem uma curva, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Porque vem agrupada a ela. Mas eu não vou usar, não. Vou usar esta aqui mesmo, ó. Curve. Curve Tools. Curve Tools. Ou aqui, tá? Esta aqui tá expandida, porque eu uso muito, eu deixo expandida. Mas pode usar por aqui também, quem não estiver localizando. Esta ferramenta, esta caixa de ferramentas é importantíssima pra nós. Porque ela extrai curvas do objeto. Então, eu quero continuar o desenho. Eu não tenho a curva, eu posso vir aqui e duplicar a borda deste existente. Agora, eu tenho uma curva do tamanho do objeto que eu preciso. Eu vou trazer pra cá, ó. Aqui pra baixo, tá? Vou deixar passar mesmo. Porque daqui a pouco eu vou aparar pra ficar redondinho. Então, vou trazer pra cá. Ok? E vou... O Gumball, que é esta setinha, gente, que aparece. Quem ainda não mexeu no rino, talvez não conheça. Reúne várias ferramentas. Entre elas, a extrusão. É só clicar aqui. Mas eu vou fazer com a extrude, que é mais fácil, ó. Pra poder explicar. Clico. E vou deixar... 2,5. 2,5. Foi pouco. 3. Opa. Vou explicar por quê, tá? Vou deixar 3, que é bastante material pra um anel pequeno. Mas lembrando que a gente vai extrudar depois o aro e tirar o excesso de material. Que é esse aqui. Mas não vou fazer isso agora, não. Vou vir aqui no sólido. Vou clicar no Shell. Vou deixar a espessura. Vou deixar 1, tá? Porque aqui vai ser uma sustentação do restante do anel. Então, é importante deixar uma medida maior. O Shell é uma ferramenta. Vou clicar nela de novo, ó. Shell. Shell é concha, né? A tradução. Ah, gente. O rinoceros agora tem em português, tá? Português de Portugal. Aconteceu comigo recente. Um aluno que eu estou dando aula particular. Preferiu fazer o curso em português. Algumas ferramentas mudam um pouco de nome, porque é português de Portugal. Então, se você, às vezes, fala assim, eu não quero aprender o rino, porque é inglês e eu não sei inglês. E eu não consigo entender. Agora, tem em português, ele está se saindo melhor, porque ele tinha dificuldade em entender, né? O nome das ferramentas. Agora, ele vai ter tudo em português. Por quê? Aqui no comando, também está em português. Então, a ação que você vai fazer, né? Falar, clique aqui. Vai aparecer em português. O help, não, tá? A ajuda continua em inglês. Clico no Shell e vai falar, selecione as faces, né? De uma polissuperfície fechada. Então, aqui onde está aparecendo assim, ó. Vai aparecer, selecione. Eu acho que é topo, tampa, não sei, em português, não me lembro. Que você quer remover no seu sólido, tá? Facilita bastante. Clico neste e clico neste. Debaixo. E já vai ter o anelzinho lá pronto. Porque a gente vai fazer uma torção pra colocar o desenho. Eu estava vendo aqui no meu desenho que tem uma rotação, tá? Vou rotacionar 45 graus. Deixa eu ver se é 45. Isso. Rotacionar 45 graus. Ó. Clico. 45. Pra aparecer essa caixinha. Quem tiver com dúvida, ó. Pra aparecer a caixinha, é só dar um clique nesta alça. 45 graus. Ah, acho que eu virei o perfil. Virei o perfil. Não pode. Aqui. E vou dar um cliquezinho. Na alcinha, tá? Ó. Fica preto. Isso aqui do Rino 6. 7? Bom, não me lembro se no 6 tinha. A partir do 7, quando você aproxima o mouse, ó. Ele fica preto, né? Então, você não fica com dúvida se está ou não no lugar certo. Quem quiser aprender como deixar o Gumball maior, me chama aqui no final da aula que eu ensino. Porque vem muito pequenininho, a gente não enxerga as funções dele. Então, é possível deixar a ferramenta maior, tá? Visualmente. Pronto. Então, eu vim aqui e rotacionei. É... 45 graus. Agora, nós vamos fazer uma curva que... Do movimento que a gente deseja. Que é... Conectando... Ah, olha. Conectei a garrinha à metade. Beleza. Como que eu fiz? Eu vim aqui no curva. Selecionei. Deixa eu fechar aqui. Por isso que eu rotacionei a garra, tá? Porque eu vi aqui que o que eu fiz foi assim, ó. Centro desta... Desta garra. Ao... Deixa eu ver se é no quadrante. Desliga o centro, que o centro puxa muito, tá? Ao quadrante desta. Deixa eu só ver se ficou certo. Mais ou menos isto aqui. Tô tentando pegar a curva original. Que deu esse efeito de... É... De maior e menor, tá? Esse aqui. Deixa eu só pegar a original. Esta curva. Ah, ficou maior. Vou abaixar, tá? Isso, ó. É bom que você pode decidir depois. Então, é... Pegando deste ponto, olha. Fez um arco. Até... Mais ou menos o meio desta curva. Deste objeto. Se você ficar na dúvida, no início da dificuldade mesmo, vem aqui no curve e extrai a isocurve. Ó, vou extrair a isocurve. Tá no sentido errado. Venho pra cá e mudo. Quero no quadrante. Cadê meu quadrante? Acho que eu andei girando ele, né? Ai, não girei não. Tá certo, tá? Então, tá conectado aqui com este... Com esta opção. Você pode vir aqui, escolher mid, né? Pra que dê aquele efeito de subir e descer do meu desenho. Fica bem bonito. Foi só isso que eu fiz, tá? A medida... Um e meio. Vou vir aqui agora, ó. Aí, vou fazer um rotate, um polar de novo, só pra ver se ficou certinho, tá? Zero. São quatro repetições, só. Quatro. O objeto conta. Enter e Enter. Perfeito. Que é pra fazer tipo uma florzinha, tá vendo? Olha lá. Um estilo espiral, tá? Tá certo. Isso mesmo. Normalmente, você pode fazer perfil, né? Da curva, tá? É que agora tem tantas ferramentas novas que você pode usar de outras formas. Deixa eu ver se eu acho uma aqui que eu gosto. Extrude... Cadê ela? Ambos os lados, ponto... Foi um e meio, acho que eu deixei, ponto 75. Tudo que vai pra ambos os lados, dobra a medida, tá? Vou travar aqui um... Um verde. Muito importante ir organizando, renomeando, né? Lembrar que você pode renomear a sua layer. Eu vou fazer com perfil, porque se eu precisar movimentar, é melhor com perfil. Deixa eu só ver o tamanho. Um e meio. Tem que ser leve, né? Um e meio por 0,80, tá? Exatamente. Vou esconder o roxo. Vou esconder isso aqui. Que agora eu não preciso mais dele. Tá? Ó. Vou esconder. E vou esconder o azul. E esse pretinho aqui também. Ah, não. Esse aqui deixa que eu vou precisar. Vou fazer um perfil. Aqui também, tá? Curva. Curva, de preferência, é... Sempre escolha sair do centro do end, né? Do final da curva. Porque se comporta melhor, tá? Um e meio por 0,80. Não tá parecendo grande, né? Deixa eu ver se eu fiz aqui certo. Olha. Isso mesmo. Vamos conferir. Distância. Eu também fico na dúvida, tá? Imagina que eu... Não imagine que eu não fico na dúvida, não. Que eu fico, inclusive, em relação ao posicionamento do perfil. É... Vai ser 90 graus. Que eu pus o lado errado. Eu sempre falo que o perfil nunca vai ser na mesma vista da forma, tá? E é verdade. Eu fiz a mesma vista. Só pra ver se tava certinho, vou rotacionar 90 graus. Pra ficar em pé. Ó. Estou com dificuldade em colocar o perfil no lugar. Coloca no lugar que você consegue, né? Colocar, tá? Se eu me achei aqui nessa vista. Ah, tá da mesma linha. Ó. Aqui, vou visualizar. Qual a vantagem de colocar o perfil? Porque eu vou poder mexer na altura, tá? Por isso que eu prefiro colocar, às vezes, perfil ao invés de estrudar. Deixei roxinho, tá? Vou usar... Quem, às vezes, não me viu modelar ainda, né? Não sabe. Quem já é meu aluno aqui, né? Porque é aluno. Vou chamar vocês de aluno. A minha audiência... Que eu gosto de trabalhar com bastante layer. Pra deixar o desenho bem organizado. Às vezes, no... Aqui na pressa, eu acabo não usando. Mas é super importante. Aqui dentro, tem que prestar atenção... Que sempre que tem esse pequeno triângulo aqui na pontinha, tá? Ó, esse pequeno... Tem mais ferramentas. E a gente fala que são ferramentas flutuantes. Vou clicar no... Neste. Clicar no retângulo. Enter. Deixa eu falar o nome da ferramenta, ó. Array Along Curve. Ou seja, distribuir em... Ao longo de uma curva. Vou clicar no roxo. Pressiono Enter. Escolho a curva. E já foi lá pra ponta onde eu preciso, tá? Dois. Dois itens. Só queria dois mesmo. Um pra cá e um pra lá. A vantagem de usar o mesmo é sempre... Que o pontinho e a setinha vão estar no mesmo lugar. Ó. Ficou legal, né? Acho que nem vai precisar movimentar. Eu vou colocar três. Porque eu acho que vai precisar dar uma pequena rotacionadazinha no ângulo, tá? Então, vou pegar de novo. Ó, eu testo, gente. Ah, testei. Funcionou? Não, não funcionou? Faz de novo, tá? Sweep. Não. Transformação. Array. Clico neste. Enter neste. Aqui em cima, ó. Eu vou escrever três, tá? Quem tem a versão 6, vai aparecer uma caixinha, um pop-up no arquivo. Vai aparecer uma caixinha. A partir do sete, é em cima aqui. Surface. Sweep 1. Clico, perfis na ordem desejada e observar, tá? A seta tem que estar apontando para o mesmo lugar e o pontinho também. Ah, mas a minha seta não está apontando. É só aproximar e clicar. Aproxima, ela vira. Tá vendo? Ó, vira. Se ficar distorcido, se houver uma torção, foi por causa disso, tá? Seta é sempre posicionamento e direção. O que eu falei é aqui, ó. Tá? Porque eu acho que aqui vai precisar de uma torção. Então, eu vou girar um pouquinho. Ó. Vou girar um pouquinho. E vou girar esse aqui também um pouquinho. Mais ou menos isso aqui. E talvez aqui também. Um pouquinho. Antes de concluir, vou testar, né? Para ver se ficou legal, se é isso mesmo, tá? Só o objeto. Não vou levar as curvas. Transformação. Estou no zero, né? Então, zero, enter. Quatro itens. Isto aí, ó. Eu quero que tenha este degradê que tá faltando a caixinha preta, né? Aí, ó. Pra ficar mais ou menos no meio dela. Então, dá aquela sensação, né? De que é uma... É lógico que vai ter cravação. Eu vou fazer a cravação primeiro, tá? Se eu tô testando se ficou bonito. Você pode, né? Vou ver, subir um pouquinho. Pra fazer um ajuste fino. Aqui, ah, tá um pouquinho de amassado ali. Será por quê? Vou vir aqui, vou mexer e tentar tirar, né? Ah, será que se eu abrir mais, vai amassar mais? Ou vai amassar menos? Sempre aqui no Gumball. Principalmente se estiver na perspectiva, tá? Eu acho que tem uma coisa que eu não liguei aqui. Vou fazer de novo. E é bom que eu mostro pra vocês. Sweep. Pode ser que tenha saído do lugar. Aqui, ó. O global tá ligado, tá? Eu vi que tinha dado uma amassada. Ó. Quando eu ligo o global, ele dá uma amassada. Desamassei. Agora. Ficou legal. Então, se a gente tá na aba superfície, né? Faz... A gente faz superfície, tá? Surface. Construir superfície. Ficou legal? É isso mesmo que eu quero. Venho aqui e fecho com a ferramenta Cap. Não pode mexer mais depois que tampar. Se você quiser mexer, copia. Vem aqui, ó. Botão direito. Copia. Clica. Escolhe uma outra layer. Copia pra cá. E preserva a sua layer. É... Seu objeto inicial. Aqui. Tampa de objetos planos. Ah, ficou um pouquinho pra fora, né? Mas eu acho que vai dar... Aqui. Ó. Deixa eu voltar lá, que eu não tinha visto que ele tava um pouquinho pra fora. E é isso, né? Você tem que ir olhando, testando, reposicionando sempre que necessário, tá? Vem achando que fica... Ah, já tá fácil. Tá tudo pronto. Não tá pronto. Computador não faz nada sozinho. Ficou baixo em relação a esse aqui. Porque vai grudar aqui, tá? Esqueci de ver a altura. E talvez um pouquinho pra dentro. Isto. Ó. Preciso encaixar ele ali. Tá numa diagonal. Perfeito. Este aqui também. Eu preciso encaixar aqui no preto. Posso fazer uma rotação, se necessário. Porque nós vamos cravar nessa face, tá? Então, não tem problema essa rotação, não. E um pouquinho mais pra dentro. Porque tem que grudar aqui no preto, né? Ainda tá um pouquinho pra fora. Sutil. Perfeito. Agora sim. Vou vir aqui e vou fechar já o meu, tá? Quieta. Tampou? Não tem mais a opção de movimentar a curva e o objeto ir junto. Esta função é por causa do Record History. E se você não estiver... Se você movimentar a cópia, né? O derivado das curvas. Por exemplo, neste caso, a curva e os quatro retângulos, três retângulos, eles que são o objeto origem, né? Original. Então, se você fecha o cor de rosa, que foi o que eu acabei de fazer, perdeu a opção de mexer, tá? Mas não precisa mais, não. Já está ótimo. Vou até mudar pra cá de Layer pra esconder. Vamos aqui. Curva. Nós temos duas formas de extrair curvas de um objeto centralizado. Esta é bem fácil, que parece uma anteninha de Wi-Fi, né? É o Twin Between. Clica nesta borda e nesta borda. Funcionou? Funcionou. Então, tranquilo, deixa esse, tá? Quando não funciona, tem outra opção. Ó. É claro que se eu vou cravar e todos os elementos são cravejados, vou fazer um e depois copiar, tá? Vou usar a ferramentinha aqui, tá? Porque agora estou usando essa aqui, que é muito mais rápido. Chama-se GemOnCurve. Quem tiver dúvidas sobre este plugin, é no site da rinoceros, 4food.com. Você pode baixar gratuitamente e instalar no seu rinoceros. 6 e 7. E abre esta janela que sumiu aqui, aqui. Select Curva. Clico na curva e clico aqui. Já apareceram as pedrinhas, olha lá que legal. Só que elas estão tortas, tá? Então, nós vamos orientar na superfície. Select seu objeto. E olha que lindo! Já está tudo no lugar que eu queria. Eu vou deixar 1,20. 1,2. 1,2. Beleza! Tudo certinho. Distância entre elas, no mínimo 0,10, tá? Pra poder colocar a garra. 0,15 é uma medida legal, que já vem aqui no programa. 0,15. Você está usando, Thiago? Nossa, ele é muito mais leve do que o Gold, por exemplo. Até porque o Gold tem uma biblioteca gigante, ele tem materiais, né? E tudo isso o computador tem que processar. Então, esse plugin é muito rápido. Funciona. E excelente, gente. Grátis. Aqui é o início e o final da curva. Tá vendo que tá enterrando? Se você ficar inseguro, corta a curva, tá? Mas, se você conseguir movimentar aqui, ó. Ele já tá movimentando e eliminando as pedrinhas que não cabem. E aqui é o final. Ah, como que eu sei se é o final ou o início? Tem uma ferramenta pra análise de final e de início. Pronto. Aqui eu já posso colocar as garras de uma vez. Vou deixar... Quando cabe ponto 60, eu coloco ponto 60, tá? Se não cabe, deixa um e meio. Ó, meio. E aqui, pelo menos ponto 5 também. Aqui pra distanciar, olha como ele é inteligente, hein? Vou trazer pra cá. Lógico, esse aqui não vai furar, né? A gente não vai furar o rosa, tá? Observa se tá saindo um pouquinho. Às vezes eu deixo pra colocar, soldar, colocar o cap. Depois que... Vou pôr ponto 5 que tá muito apertadinho. Ponto 5 ou 55, tá? No computador você pode se dar o luxo de usar esse número quebrado, né? O que faz diferença, tá? Eu tô rouca, gente. Minha rouquidão não vai embora nunca. Tô sentindo falta do Danilo, né? Danilo tá sempre aqui. Ele sempre fala... Hã? O Hudson Danilo. O Hudson Danilo. É que ele sempre fala da minha rouquidão. Que ele tem pra eu tomar os chás. Mas a minha rouquidão não tem nada a ver. É o refluxo mesmo, né? Que eu estou tratando. Perfeito. Aqui você vai ter o info, né? Vou tirar, tá? Pra não ficar aparecendo ali. E tá pronto, pronto, pronto. Fechei. Esta, este plugin, como faço pra adquirir no programa Rinal Séries Original e qual o valor? O... Você tá respondendo aí, Pri? Não, né? Não. Ah, Gilmar, o programa custa... O programa comercial custa 995 dólares, mais taxas. Vai dar aí uns 1.100 dólares, com a diferença de conversão. E esses plugins que eu estou usando são gratuitos, tá? Quem faz o meu curso, eu consigo o estudante. Ok? Mas tem que fazer um dos nossos cursos. Estou vendo aqui o que o pessoal tá perguntando. Legal. Respondido, né? Tem também a ferramenta de corte, tá? Aqui. Deixa eu ver onde ela tá aqui. Tem hora que eu esqueço ainda. Sumi. Aqui. Aqui. Ferramenta de corte. Nesse caso, a gente não vai furar, né? Até pra não ficar feio, né? Aqui não ficaria legal. Só vamos fazer o rebaixo da pedra. Pode-se também fazer um fillet, porque dá um acabamento mais bonito. Vamos fazer o fillet. Fillet. Vou escolher aqui ponto três. Porque melhora o acabamento também, né? Ó. Ficou legal, tá? Quando a gente trabalha com espessura muito fina, não pode exagerar nesse fillet, não. Senão, ele acaba tirando muito peso, né? Da peça. Vou subir um pouquinho a pedra. Sempre conferindo, ó. Quem perguntou do peso. Agora, você pode ir lá, já pesa esses elementos que você tem no plano. E ver se funcionou, né? Deixa eu esconder a pedra, senão ele vai buscar o corte dela também. Cutter. Ferramentas de corte. Clico. Seleciono. Já apareceu, ó. Tá? Já tá lá. Então, vê um ângulo que dá pra vocês enxergarem a ferramenta. Acho que talvez aqui. Vou deixar no transparente, tá? Tá quase vendo. Escala. Zero. É bem intuitivo o programa. Você olha aqui, ó. E vê. Aqui eu deixo sempre ponto um. E neste caso, não vamos ter corte embaixo, tá? Se quiser atravessar, atravessa. Se não quiser atravessar, é aqui. Não tô conseguindo enxergar, porque tá em ângulo, né? Pra fechar. E pra diminuir este aqui. Gente, tudo tem desenho, né? Tem segredo aqui não, tá? Ó. Tá um desenho, tá tudo explicadinho aqui. Super inteligente o programa. Pronto. Tá bom. E aí, sim, tá pronto, né? Então, nós temos. Temos aqui, tá pronto. Aqui também. Vou soldar, tá? Bolendo e união. Já soldou. Bolendo a diferença. Clico aqui e tiro o laranja. Se falhar. Ó. Tá vendo? Olha que legal, hein? Tá com todos os cortes das pedrinhas, tá? Tá pronto. Neste caso, eu vou rodar primeiro pra depois tirar a diferença de medida aqui. Tá entrando no anel, tá? Vou agrupar esse com este. Transformação. Polar. Zero, enter. Vamos fazer quatro elementos. O objeto conta 360 graus. Olha que detalhe super bonito. Sem dificuldade técnica, tá? Olha. E você cria esse efeito. Pode colocar mais, hein? Tem que ver se não vai esbarrar, tá? A ideia é que parecesse uma flor, né? Zero, enter. Vamos fazer com mais. Só pra vocês visualizarem, tá? Ó. Se fizer com mais, também deu. Tá vendo, ó? Tô olhando se não tá encostando, né? Senão depois não consegue cravejar, tá? Ficou ótimo. Vou fazer com quatro, tá? Quatro, enter, enter. Pronto. Olha que efeito bonito. Simples e bonito, né? Não precisa de coisas exageradas, elaboradas, pra joia ficar bonita. Vou fechar um pouquinho essa caixa, tá? Porque tá esbarrando aqui na minha garrinha, ó. Normal. Eu deveria ter movimentado esta garra. Normalmente, eu faria isso, tá? Daria um desfazer e movimentado. Mas não vou fazer isso. Ó. Vou subir a pedra um pouco. Isso. Ajuste fino, né? Pode e deve, tá? Fazer isto sempre. Eu ainda também não havia cortado aqui, tá? Inclusive, eu vou desfazer. Porque eu não gostei desse. Vou fazer ele com... Assim, tá? Acho que eu perdi a minha curva. Pronto. Vou trazer pra baixo. E é isto. Quando você tá criando, quando você tá desenvolvendo, né? Você tem que ir testando. Não tem design preguiçoso, tá? E não tem desenho perdido. Não tem desenho que você não possa movimentar depois. E desfazer e trazer esteticamente, né? São... É um detalhe que faz o design, gente. É um detalhezinho. Essa... No caso desse anel, o charmoso foi esse, né? Essa sensação de espiral. Que eu consegui dar. Porque era um solitário e não tinha muito o que inventar, né? Vou usar este aqui, tá? Este. Extrude. Ó, faz pra cima. Faz pra baixo. Ou faz pra cima. Vou virar o ângulo. Porque eu quero, assim, ver. Que eu acho que vai ficar mais bonito. Aqui é o grau. Dez graus, tá? E pronto. Tem que fazer o shell de novo, tá? Sim. Funciona nessa situação também o shell. Como aqui é a sustentação do anel, não deixa isso muito fino, não. Porque senão você vai ter um anel muito frágil, tá? Tô deixando um milímetro. E vou aproveitar e vou tirar o excesso do azul aqui que tá travado, ó. Vou vir aqui, vou olhando a diferença deste com este preto. Mas, no, não quero deletar o objeto original. Porque eu preciso dele pra fazer a minha caixinha. Agora, vou extrudar aqui, tá? Ó, segura o... Começo aqui com... Sem o shift. Depois, coloco o shift. Porque eu quero aparar a caixinha. Cap, pra fechar. Tá quase pronto o nosso anel. Olha que rápido. Clico. Vou olhando a diferença. Neste com este. Neste caso, pode jogar fora. Sempre fica de olho na linha de comando. Posso jogar fora? Quer que... Tá virado. Tem flip. Tem ambos os lados. Tem deletar o objeto original ou guardar. Tem várias informações aqui em cima. Que se você não prestar atenção, vai ficar quebrando cabeça, né? Fala assim, ai... A seta tá virada pro lado errado e eu quero mudar. Não é pra esse lado. Basicamente... Ah, tem cravação aqui do lado, gente. Basicamente é isso aqui o nosso anel, tá? Vou extrair a curva. De novo, ó. Quando é plano, pode usar, tá? Ó, observa que quebrou. Eu venho aqui, tentei extrair e tá me falando que só tá um pedacinho. Não tem problema. Clica aqui. Eu vou usar o outro lado que não tá... Ah, não é espelho, tá? E ficou um pouquinho estreito aqui, não tinha visto. Ficou um pouquinho estreito. Tem que corrigir. E não é espelho, né? Vou fazer join. Deste. Com este. Neste caso, eu sempre faço rebuild pra não correr o risco de quebrar a minha... De quebrar a minha cravação, tá? Embora lá dentro da ferramenta eu possa movimentar, eu vou... Vou cortar. Às vezes eu prefiro cortar porque eu tenho mais domínio do que eu estou fazendo. Ó, point. Vou cortar mais ou menos. Vou cortar linha, tá? Aqui. E aqui. E vou deste lado também. Split. Point. Olha lá a linha de comando me falando. Ah, você não precisa desenhar um ponto. Aqui tem ponto. Aqui. Tô fazendo meio no olho aqui, né? Aqui. Então, essa parte do aro não vai ter cravação, tá? Vamos ver se eu tô boa de olho. Tô não, ó. Ficou curto. Pode fazer uma linha também, tá? Vou fazer uma linha aqui, ó. No zero, enter, ambos os lados. Zero, enter, ambos os lados. Vou dar join. Deste com este que eu quebrei, né? É... Se não tá interseccionando, eu não posso dar split. Vou dar trim, então. Vendo, ó. Trim. Clico aqui, aqui, e jogo esse fora. Tá? Então, esse tá inteiro, esse tá inteiro. Observa que eu uso bastante a linha de... A aba lateral da direita, né? Pra esconder, pra visualizar, pra organizar o meu arquivo. Ah, o Ivan tá me ligando aqui, Pri. Bom, se eu... Atende aqui pra mim. Eu vi que tava vibrando. É, ele deve estar no hotel. Conversa com ele aí. É... De novo, lá na cravação, tá? Tem gradiente aqui dentro. Pode começar maior e menor. Mas não vou fazer por causa do horário. Numa próxima oportunidade, eu mostro, tá? Seleciona a curva. Oriente a superfície. Tem que ser ao contrário. Pronto. E eu posso... Arrastar, sempre ver, né? Onde tá começando, ó. E o legal é que ele elimina, tá? As pedrinhas que não cabem. Já falou que não cabe, ele... Elimina. 1.8. Acho que vai ter que ser 2. Vamos ver se cabe mais uma. E tá pronto. Tem que tomar cuidado, se dá a distância pra você fazer a cravação. Só isso. Adicionar prongs. Neste caso, pode colocar uma... Garrinha mais... Robusta, né? Ou 4. Deixa eu ver se cabe 4, ó. Pode ser que caiba, hein? Vou deixar ponto 6. Vamos ver se vai distribuir. Quando ele não me obedece, eu faço aqui, né? No 1, ó. E depois copio, tá? Vou deixar no 2 mesmo, ó. Cadê o 2? Não tem tanta flexibilidade que eu poderia jogar aqui mais pro lado, tá? Ah, foi. Tá bom. Vou deixar assim. Tamanho. Tá vendo? Eu joguei aqui, ó. Nesta opção, obedeceu, tá? Pode mover em Z. Se achar que tá meio baixo, tá? Você pode mover a pedra. Deixa eu ver se nessa aqui dá. Dá. Mover em Z aqui. Tá vendo, ó? Às vezes, quando não tem rebaixo, eu faço isso, tá? Deixo mais altinha. Ponto 10, ó. Pedra moveu um pouquinho pra cima aqui. Aqui tá baixo. Gente, não conclui sem conferir, tá? Não confia no olho. Tem que conferir. Não tem edição. Olha, acompanhou perfeitamente a superfície. Uma dica já de usar esse programa. Cuidado com as layers. Porque, às vezes, eu tava escondendo. E aí, eu achei que não tava fazendo. Tá fazendo, tá fazendo. Estava fazendo e tava ficando escondido lá na layer. Porque eu tinha apagado a layer padrão deles. Tem uma layer padrão que ele colocou, tá? Esse é o gradiente. Esse é com medida diferente, tá? Vou clicar nesse aqui primeiro. Eu tô com duas telas, né? Ele fica fugindo lá pra outra tela. Pronto. Oriente. Superfície. Dois milímetros, né? Eu coloquei. Começa aqui. Beleza. Diâmetro. Mesma coisa, tá? Já devia ter deixado cravado. Não deixei. Adicionar prong. Então, ponto seis. Altura. Ponto seis. E escolhi esta opção aqui. E aqui, o quanto vai entrar ou sair da garra, tá? Vou aumentar um pouco essa distância pra ponto dois. Ok. Ideal é que não grude. Uma garrinha na outra, tá? Ideal é que não grude. Tem que deixar uma distância maior, talvez, entre pedras. Observe que o de dentro, ó. O de fora não tá grudando, né? Mas o de dentro está. Aqui não tem a opção de poder mover mais a pedra, né? Na porcentagem, tá? É só aqui, ó. Você tem esta opção aqui. Não tem muitas... Também já estamos querendo muito, né? Ai, esqueci de tirar o... Aqui. Pronto. Tá pronto, tá? Aqui na lateral, vocês vão fazer o... 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 O cutter, né? Novamente. Vou pegar... Vou esconder, né? Pra fazer mais rápido. Aliás, eu acho que tem esse cutter aqui. Acho que dá pra usar esse. Ó. Esse é o que... Que é só pra furar. Tá vendo? Você pode usar esse aqui. Se você não quiser cortar a sua garra, você usa esse. Ó. Foi até o biquinho da pedra. Tô vendo. Deixa eu ver aqui. Maior ou menor. Pescocito. Não sei se ele tá... Encaixando aqui. Tô usando... Ah, tá certinho, ó. Tá acompanhando a pedra assim, tá? Tá? E aqui, a movimentação, ó. Olha que legal. Tudo tempo real, né? Então, você pode usar tanto este quanto esse. Mais do que suficiente, gente. Pra tudo que você vai fazer de cravação na vida. Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Não vamos sair muito disso. Vou soldar. Se eu quero furar a garra, eu uso a outra. Tá? Se eu não quero, eu uso esta. Vou olhando a diferença. Se quiser fazer fillet, faça antes de soldar a garra, tá? Porque se não, não sobra distância. Ah, não funcionou. Não tem distância aqui. Não vai funcionar. Esqueci de aumentar a altura desta. Tá pronto. Vou fazer um fillet aqui, ó. Maior, então, dentro. Pra ficar mais anatômico. Ponto 6. Jamais faça um fillet maior do que o seu objeto. Se eu tenho um, não posso dar 0,6 de cada lado. Porque vai falhar, tá? Ó, funcionou. Aqui, talvez 10. Não vai dar 10. Tá pronto. Ah, falta soldar aqui, né? Este. Com este. Com estes aqui, tá? Se for fazer junto. Eu creio que dá. Não é nada complicado. Você consegue fazer junto. Ó, inspiração. Ah, começo chegou agora, né? A Priscila colocou o link aí do plugin, tá? É gratuito. Mas é legal vocês baixarem direto lá do site. Façam uma conta lá dentro da plataforma. E baixem o plugin. Até agora, as bolenas não falharam. Mas acontece a mesma coisa, tá? Já fiz uma outra cravação mais elaborada. E quando tem muita garra, tem que dar uma movimentadinha, viu, Thiago? Eu fiz um teste num outro desenho que eu fiz. E aconteceu, sim, tá? De falhar. Tá essa cor esquisita aqui, né? Que eu não coloquei material, tá? Deixa eu colocar material. Peguei justamente uma leira que não tava mapeada. Ó. Quando não está furado, faz diferença também no brilho da pedra, tá? Na hora do render que a gente fala. Opa. Vou usar esse material. Quem tá vendo pela primeira vez, esse aqui também é um plugin, tá? Nesta mesma plataforma, você pode baixar. Ai, meu Deus. Soldei minhas pedras. Soldei? Soldei as pedras. Legal. Soldei minhas pedras, tá? Mas não vou desfazer, não. Gente, sempre salve. Olha o que eu fiz. Soldei minhas pedras. Sim, as pedras soldam. As pedras soldam, tá? Cuidado. Solda. Esse outro plugin tem alguns materiais, ó. Às vezes eu uso só pra mapear rápido. Porque se não tem furo, quando não tem furo, não fica muito legal. Aí eu tô usando essa dele aqui, que dá pra editar e tudo mais, tá? Esse se chama Free Gel. É, é gratuito também. Na mesma plataforma, escreve lá, você vai achar o desenho. O plugin. Esse é o render do Rhino, tá? Puro. Não tô usando nenhuma ferramenta que não seja do Rhino Seros. É um preview de render. Mas você já pode, ó, usar. Eu gosto sempre de falar um pouquinho aqui do Rhino, que tá muito bom no set, né? E você precisa mandar rápido pra um cliente, um desenho, você não precisa nem fazer render. Você faz aqui e captura a imagem. Eu coloquei materiais. Tem vários. Aliás, esse fica melhor com com ouro branco, né? Ou prata, tá? Ó, ficou mais bonito. Só que pra dar este brilho, sempre me perguntam isso aqui, tá? Pra dar este brilho, você tem que colocar um fundo. É um environment, um meio ambiente. Onde que eu vou achar? Aqui. Se não tiver, lá na aba render. Render Tools, ó. É um atalho, né? Aqui do lado, você pode trabalhar aqui do lado ou aqui, tá? princípio de qualquer programa de renderização. Às vezes, pro ouro branco, já tem uma biblioteca muito legal, bem acessível, né? do rino, que você pode usar. Deixa eu ver esse estúdio aqui se vai ficar melhor. Tá vendo como interfere? Não só interfere no brilho da pedra, como no chão também. Porque eu tô sem... Eu pus um fundo infinito aqui, tá? Ó. Gostei, quero mandar pro meu cliente dar uma olhada desse jeito que está. Só vir aqui, gente. Capture. Ó. Clica aqui. Tem atalho lá em cima, tá? Vou fazer por aqui, que é mais rápido, ó. Na setinha. Capture. To file. E você já vai ter uma foto com uma qualidade boa, tá? Ele tá tirando um clique da sua tela. Mas, é diferente de um print screen, porque aqui você pode regular a qualidade, ó. Tá vendo? Olha quanto. Você pode regular. 3.400, ó. Tá? Você pode regular a qualidade que você quer. Com fundo transparente ou não. Quando tá ligado o fundo, não adianta, tá? Colocar transparência. Vem aqui. Salvou. E aí você já pode mandar pro seu cliente tranquilamente, sem precisar fazer renders sofisticados, né? Você nomeia, né? Aí, tá. Tá salvando. É que eu pus muito alta a resolução. Não tinha necessidade. E aqui do lado, você pode mostrar todas as vistas. o... Deixa eu ver quantas horas. O horário. 10h30. Aqui do lado, ó. Aqui embaixo, você pode adicionar um novo layout com as quatro vistas que te permite mandar as quatro vistas ao mesmo tempo. Dá um cliquezinho aqui, ó. Deu render aqui. Outro cliquezinho aqui. Fiz muito rápido. Aqui embaixo, ó. Clica no maisinho, ele vai adicionar este plano com as quatro vistas. Aí fica independente. Dá um cliquezinho aqui. e... E... Render. Dá outro aqui. E... Render. E... Zoom, né? Tô nesse. Vai funcionar tudo, tá? Ó. Só aqui que não tá deixando... Ah, que não pode selecionar mais... Não, mas pode. Selecionar mais de uma vista de cada vez. Entendi por que que não foi. Aí você faz um print, né? É uma captura de tela. Captura e... Deixa eu ver se captura tudo junto. Vou descobrir agora, hein? Não tive curiosidade de ver isso. Ah, não pode. Acho que não. Sempre pode, né? Você sempre pode vir aqui e jogar no print. E... Capturar, tá? Tem várias formas de capturar aqui no programa. Deixa eu colocar no... Um por um. Tá aí. Estou no print. Aí ao invés de você mandar pra impressora, você salva aqui em Adobe, em JPEG, tá? Tem várias opções de saves. Ó, manda pro... Direto pra impressora, salva como imagem, e você consegue capturar as quatro vistas todas, neste modo. Clica aqui no print. Se você não tá conectado numa impressora, vai abrir um local pra você salvar. Quatro vistas. Muito legal, né? Aqui antes não tinha essa possibilidade de poder mostrar as quatro vistas, tinha que ficar capturando, montando em outro programa. Gente, o Rina é completo. É... Voltei pra cá. Ó. O Rina é um programa completo, né? Vai das linhas, serve pra vetores, curso de vetorização, serve pra corte a laser, é... Ah, eu tenho CNC, eu tenho impressora, é... Quero fazer um render artístico, o set de ponta a ponta, você tem todos os recursos dentro dele. Você pode recortar, pode montar uma ficha técnica, é... É completo. Você não precisa aprender outro programa, tá? Quero aprender só o Rinoceros, quero fazer tudo nele, dá pra montar, dá pra colocar uma pessoa atrás, assim, montar o brinquinho, tá? É completo. É... Se você não sabe nenhum outro programa, esse te dá todas as possibilidades, né? Tem um pouquinho de Photoshop, assim, dentro dele, né? Que dá pra você fazer umas brincadeiras de luz, de cor, e não precisa aprender nenhum outro programa. Por isso que eu sou, assim, fã, né? Vocês sabem que eu sou fã de carteirinha, do Rinoceros, sempre fui uma das maiores divulgadoras do programa aqui no Brasil. Inclusive, comecei muito a desenhar no Rino, assim, no ano de 2000, né? Em 1998, mas estava muito no início, né? E... E a versão 1 era... Já era boa, já dava pra fazer um monte de coisas. Desde que eu conheço o Rinoceros, eu trabalho com joias, eu sempre trabalhei com joias, né? Eu sempre desenhei, fabriquei 10 anos, foliados, lá em Minas Gerais, eu sou mineira, e... E sempre trabalhei com joias, sempre bijuteria, joias, tudo é criação, né? E... Depois que eu conheci o Rinoceros, nossa, agilizou muito a minha vida, né? Na... Me abriu portas com os clientes, então, abre portas pro cliente corporativo, né? No início, foi o cliente indústria mesmo, que queria fazer os treinamentos, que queria coleção, né? Desenvolver que as impressoras eram caras e um pequeno não podia ter. Mas olha, eu sempre falava, gente, as impressoras, quando popularizar, vai cair de preço, vai ser acessível e todos vão poder ter, né? Todo design, todo ourives, toda empresa pequena vai poder ter a tecnologia que uma empresa grande tem. Está acessível a todos, né? Hoje, com o sistema de parcelamento do mercado livre, né? Tudo, tem vários sistemas que possibilitam. É um investimento que você faz no seu negócio, né? É um investimento, tá? Não pode ter como gasto, né? É um investimento. Pra mim, foi um investimento, eu acho que eu não teria ficado no mercado tanto tempo e conhecido tantas pessoas se não fosse tecnologia 3D. O fato de trabalhar com 3D me abriu portas e não só aqui no Brasil, né? Fora do Brasil também e me levou pra lugares que eu nem esperava, né? Que eu nem tinha planejado. Conheci todo o setor de bijuterias, de folheadas, de lá de Limeira, tenho clientes em Limeira, clientes no Brasil inteiro. Então, está super acessível. Este é o momento, tá? Não demora, senão você vai ficar pra trás. Ah, olha, Hudson, falei de você, hein? Falei, olha, o Hudson, o Hudson está sumido, né? Porque também voltei as aulas na segunda-feira passada. E eu, né? Você sempre presente aqui com a gente, vai ficar, tá? Essa aula vai ficar no ar. Essa a gente não vai tirar, não, porque é um clássico. Sim, você tem a aba do Rino Gold e pode usar essa junto. pode, sem problemas, porque é outra linguagem, não interfere no Rino Gold. Não trava, eu também tenho Rino Gold no 6, não trava não, tá? Pode usar junto. todos os plugins funcionam, né? O Rino Ceras não tem sistema de assinatura, tá? É tudo, é vitalício, até sair outra versão. As atualizações de versão, né? Ou seja, mudança, são pagas, tá? Atualizações de bugs, não, nenhum programa cobra, né? Você tá dando um problema, não vai cobrar. Ó, o Tiago tá falando que quando colocar quatro garras, tem que mudar no end lá, tá? Sim, gente, quando eu estou dando aula aqui, não vou experimentar tudo, né? Não dá tempo, você, mostro, tô te mostrando o caminho das pedras, aí você tem que mexer, testar, não tem outro jeito de aprender, a não ser fazendo. Não, não existe aprender rinoceros na teoria. Ah, eu estou lendo o seu livro. Não, não tá lendo, você tem que estudar o livro, tem que estudar, fazer o curso, quando fizer o curso, né? Tirar um tempo pra estudar. Não basta só, é igual academia, né? Basta comprar e vai emagrecer, vai ficar em forma. Tem que comprar e tem que estudar. O Joel, pra dizer, perfeitão, já está à venda, não precisa, não está, a Priscila está aqui me xingando. Não está, tá? Mas, a próxima turma é novembro, do curso, é depois da feira. Depois da Tecnogold, a gente vai lançar. Não, vou segunda-feira que vem. Mas segunda-feira, ó, Priscila falou que segunda-feira que vem, já vai estar aberta. O legal é que tem aulas gravadas, além das aulas ao vivo, né? Remotas, comigo, você tem aulas gravadas, pra você já ir estudando. As aulas ficam gravadas, as ao vivo também, pra você assistir quantas vezes você quiser. Tem o Rino 6, perfeito, o Rino 6 também já veio bastante, já vieram bastante ferramentas. E esse plugin tem pro 6, tá, Gilmar? Tem, tem pro 6. Tá funcionando bem lá. Ó, Gilmar falou que é meu livro de cabeceira, hein? Ó, há 5 anos, legal. Tem que ser de cabeceira de computador, não é cabeceira da cama, na hora que você tá dormindo, não, tá? Tem que ser livro de bancada, ficar lá e treinar, estudar. Isto, se você já fez meu livro, estudou, facilita muito o curso. Eu curso, eu falo que meus cursos nunca são básicos, zero do básico, assim, porque eu sempre acho que, que se eu, se eu dou um curso, eu preciso que o aluno saia desenhando, pelo menos um anel como esse que eu acabei de fazer. Eu não acho justo você fazer um curso e sair de lá desenhando sua aliança, né? Então, no meu curso, eu ensino ferramentas já avançadas, tem até uma, um santo, né? Eu dou um santo, dou um berloque, tá? Então, vai do básico ao intermediário. das primeiras curvas, mas a gente mostra a cravação também, pra que você faça um curso que vá usar, né? Vá utilizar. Não, não, não com obrigação de comprar outro depois. Então, você tem condições de aprender só com a joia 3D perfeita 1. Nós temos o avançado, são técnicas avançadas, mas, é, esse anel você faria já com, com o curso 1, tá? Tranquilamente. São ferramentas que eu falo o tempo todo, gente, hoje é só sweep aqui. O restante é construir. Se vocês estão tendo dificuldade em desenhar, volta lá pras linhas iniciais, volta pro beabá. Se você não souber construir, não tem sweep que vai resolver sua vida. Eu só usei sweep 1 aqui. Não usei nenhuma ferramenta complexa, tá? O difícil é colocar o arquinho no lugar, e posicionar, e fazer o projeto, né? Curva, você nunca pode parar de treinar. Nunca, tá? Tem que sempre treinar, ver as possibilidades. Quando eu tô criando, eu acabo aprendendo mais ainda com o programa, porque eu fico tentando fazer umas coisas diferentes, né? E vou brincando com as curvas. Legal. Bom, nos vemos na próxima segunda. Já é a semana da feira, mas vai ter aula, tá? Na próxima segunda-feira, e a feira começa quinta-feira. Fiquem ligados aí, quem não puder vir pessoalmente, né? A gente vai postar algumas coisas legais. Então, fique ligado no nosso canal, e boa noite, né? Pra vocês. Nos vemos na segunda. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, ativa o sininho, e compartilha. Boa noite pra vocês, gente. Tchau. Vou desligar. É encerrar aqui no vermelhinho, né? Uhum. E aí Tchau.